Uma Garota de Muita Sorte é um novo drama misterioso da Netflix e esse é aquele tipo de filme que você não tá esperando absolutamente nada, mas ele consegue te entregar algo sólido que vai te fazer refletir e vai te trazer uma mensagem muito impactante no final das contas. Então, se você gosta de um filme pra pensar e um filme dinâmico, que ao mesmo tempo entrega uma narrativa interessante, fica aqui comigo porque vamos falar sobre esse filme hoje, sem spoilers no começo e dar metade pro final com spoilers porque eu tenho algumas coisas pra falar, principalmente sobre aquele desfecho e aquela cena final. Mas antes de começar esse vídeo, não esquece de já tacar o dedo no like, que eu aposto que você vai curtir o meu conteúdo. Clica no botão de se inscrever, que também é muito importante, porque aí você vai receber próximos vídeos. E, claro, comenta lá embaixo a sua opinião sobre o filme, se você já viu. E se você não viu, me conta se você vai assistir, que eu quero muito saber. Nesse filme, nós conhecemos a Anne, uma mulher de prestígio que enfrenta constantemente problemas do seu passado, mas mascara tudo com sorriso no rosto. Ela trabalha em uma revista, numa editoria nada agradável, mas ela tá esperando uma tal promoção pra New York Times. E, enquanto isso, ela também enfrenta ali um distúrbio alimentar, que é manter com um corpo bem esbelto, e o seu noivo, o bem-sucedido Luke, tá prontíssimo pra se casar com ela. A vida dela, aparentemente, tá perfeita, tirando esses traumas e problemas do passado. Só que, na verdade, dentro da cabeça dela não tem nada de perfeito. Essa vidinha dela de bonequinha de corda começa a desmoronar quando um documentarista revive ali o trauma do passado dela, que envolve um tiroteio na escola, e também acaba revivendo na mente dela um estupro que abalou muito o seu psicológico. E esse longa acaba navegando pelo passado da Anne, mostrando alguns flashbacks, né, de coisas que aconteceram. E também vemos o presente dela, onde nós encontramos ali a raiz do trauma, e também a forma com que ela vai tentar ali superar esse tal trauma. Esse filme é baseado num livro lançado em 2015, que tem o mesmo nome, e também é baseado num acontecimento real da autora, Jessica Knoll. Então é uma coisa assim que vocês derem um Google ali, vocês conseguem ver um pouquinho mais. Porém, ela usou a vivência dela no livro e no filme. Tanto que ela escreveu o roteiro do filme baseado no próprio livro dela. Então ela fez as duas coisas. Eu curti bastante esse filme, eu não esperava gostar. Na verdade, eu dei play ali sem muita pretensão. Mas ele conseguiu prender tanto a minha atenção, porque ele balanceia bem o drama com o mistério, com o humor ácido, que tá na medida certa. E claro, a história é muito poderosa e impactante. E o sarcasmo da protagonista dá um tom diferente pra essa história, que faz com que ela funcione muito bem. Até me lembrou vagamente Garota Exemplar, tanto o filme quanto o livro. Eu digo mais o filme, porque a gente tá falando de um filme. Mas é muito parecido a forma de contar a história nessas duas produções. Principalmente pelas narrações, né? Que são basicamente a mesma. A gente vê os pensamentos da protagonista. E também por falar em protagonista, a Mila Kunis é a alma e o coração desse filme. Ela tem muita garra no seu olhar e as expressões que ela faz fazem com que a personagem dela se torne meio misteriosa. E também expressa muito implicitamente o trauma que ela teve no passado. Então cada pequeno detalhe que a Mila traz pra essa personagem faz com que a gente crie uma empatia muito grande por ela. E por falar em pequeno detalhe, Esse é um filme que aborda muito, que às vezes nós não sabemos o que dá gatilho em certas pessoas. Aqui no filme nós vemos que uma música pode dar gatilho na Annie, ou por exemplo, uma fala, um diálogo. Muitas coisas podem ser gatilhos pra essa personagem. Porque além dela sofrer ali com o tiroteio, ela também foi abusada. Tudo numa época próxima. Então isso acaba sendo muito bem trabalhado aqui no filme. E a maioria das coisas funciona muito bem graças ao diretor e ao diretor de fotografia. Que conseguiram dar um toque estético pra tudo e um toque especial e minimalista. Principalmente quando o assunto era mostrar o interior da Annie. As cenas na frente do espelho eram super necessárias pra mostrar como a personagem se via. Como nós tínhamos essa dualidade entre a Annie de fora, que era a perfeitinha, a bonequinha e a Annie de dentro, que tava totalmente quebrada. Então isso, consequentemente, deixou o filme bem mais denso. Mas ao mesmo tempo, nós simpatizamos muito com a personagem. E a gente fica num conflito gigante. Ela era vítima? Ela era sobrevivente? O filme mesmo coloca esse debate pra gente ficar raciocinando. E coloca também uma questão. O que você faria naquele momento? Você faria isso? Você faria aquilo? Todas as questões são muito bem trabalhadas aqui. No geral, eu senti que esse é aquele tipo de filme que passa muito bem a mensagem. Da forma mais impactante possível, aquela cena do tiroteio na escola é bem pesada. É uma cena que você fica, tipo, abismado na hora que tá acontecendo. E a própria época que o filme se passa, que no caso é em 2015, é proposital por conta do movimento Me Too. E no final das contas, toda a mensagem impactante, a mensagem emocionante, a mensagem em si que o filme quer trazer, é absorvida pelo espectador. Então é um filme pra você pensar, mas ainda assim é um entretenimento muito da hora pra você assistir no final de semana. E pra você refletir também, né? Eu gosto dessa reflexão que o filme passa. Assistam lá na Netflix, vocês vão curtir. A partir desse momento, eu quero falar com spoilers. Então, se você ainda não assistiu, corre pra assistir. Mas já deixa o like, se inscreve no canal do Botão Vermelho. E comenta lá embaixo se você pretende assistir. E se você já assistiu, me conta a sua opinião que eu quero muito saber. E fica aqui pra gente conversar com spoilers sobre aquele final. Então, bora lá! No último ato do filme, nós vemos a cena do tiroteio na escola. Onde entendemos que o Arthur se cansou de como o Dean e os outros tratavam ele. E eles sempre se safavam de tudo. Então, o Arthur e o amigo dele fizeram ali um tiroteio em massa acontecendo na escola. Tudo por conta das pessoas que praticavam bullying. Isso atinge o psicológico das pessoas. Então, não pratiquem bullying, pelo amor de Deus. E a Anne, mesmo que andasse com esses dois, não sabia de nada disso. Não sabia desse tal tiroteio. Quando o Arthur chegou pra matar o Dean, ele dá a arma na mão da Anne e diz pra ela terminar o serviço. Porém, ela não consegue fazer isso. E apunhala o Arthur no pescoço, matando ele. E o amigo dele que tava fazendo também essa matança, depois de matar que ele deveria, se matou. E o canalha do Dean, em vez de agradecer a Anne por não ter tirado a vida dele. Ele espalhou uma lorota pra todo mundo. Falando que a Anne era uma das responsáveis também pelo tiroteio que ela tava envolvida. Ele fez o escarcel. E esse escarcel fez com que a Anne não conseguisse fazer mais amigos. Então, ela passou o resto dos anos ali na escola sem ter ninguém pra conversar. Sem ter ninguém pra socializar. Por isso que ela até tem aqueles pensamentos estranhos enquanto ela tá adulta dela esfaqueando o marido. De coisas acontecendo ali, dela tentando bater nas pessoas, gritar. Ela fica falando consigo mesma que ela tá com raiva. Porque sim, ela tá guardando tudo isso dentro dela. Então, deve ser difícil. Na verdade, o filme deveria ter tratado psicólogo. Porque é uma coisa que não abordam aqui. Que deveriam ter feito ela ir pra uma terapia. Depois disso tudo, nós vamos pro futuro. E a Anne, finalmente, confronta o seu agressor sexual. Que no caso é o Dean. Ele tenta ali se fazer de vítima. Implora pra Anne não falar nada sobre o passado dele. Já que ele tem filha, esposa. E se ela não concordasse em ficar quieta, ele falaria pra todo mundo. Que ainda achava que ela tinha a ver com tiroteio. Ele tava realmente ameaçando ela na cara dura. Porque sabia que tava fazendo merda. Sabia que já ia se encrencar se ela abriu essa boca. Então, jogou ali na cara dela, cuzão. Mas a Anne, como não é burra nem nada. Ela é uma jornalista que sabe o que tem que fazer. O trabalho do jornalista. Que é ter provas. Ela pega e grava essa tal conversa que os dois estão tendo. E nessa conversa, ela faz o Dean admitir que estuprou ela. Quando ela era adolescente. E ela acaba gravando toda essa confissão sem ele saber. Tanto que ela depois olha pra ele. Coloca os fonezinhos ali. E ouve essa confissão repetidas vezes. E agora ela tem a prova concreta na mão e incontestável de que o Dean é o cara errado da história. E que ela era realmente uma grande vítima. E esse ponto da história mostra muito que mesmo que ela sempre tente negar o que aconteceu no passado dela. Mesmo que ela sempre tente seguir em frente e deixar pra lá esses acontecimentos. Esse trauma sempre vai perseguir ela. Ele sempre vai estar lá pra assombrar ela. Mas pelo menos agora que ela tem essa tal confissão. Ela se sente mais segura e mais confortável pra expor o que aconteceu. Porque era uma coisa que ela não conseguia falar abertamente sobre isso. Então nesse momento a Anne vai poder desmascarar o Dean. E tirar aquela imagem de Santinho no pó ou oco dele. Porque assim, todo mundo achava que ele nunca faria mal a ninguém. Porque ele era um cadeirante. Todos tinham uma grande compaixão ali. Ser precedentes por ele. Era até estranha essa compaixão gigante. Mas ninguém tinha essa mesma compaixão pela Anne. Então esse final acaba tornando toda a situação muito mais gratificante pra personagem. Porque ela agora tem como provar. Ela tem provas verídicas. Pra desmascarar esse cara mal carado. E aí chegamos no final do filme. Que é o momento que ela desmascara ele. Primeiro ela aceita o tal trabalho no The New York Times. E ela usa a tal confissão do Dean. Pra contar sua história com total honestidade na revista. E essa tal história comove várias outras mulheres que já foram abusadas. Todas se sentem mais confortáveis de falarem ali. Não ficam mais caladas. Então o poder das palavras da Anne fizeram com que outras mulheres conseguissem se expressar. E falar o que aconteceu com elas. Novamente voltamos ao movimento Me Too. E esse desfecho também mostrou que o Luke e a Anne não se casaram. Isso ficou óbvio. Já que a Anne terminou com ele no jantar de ensaio. Depois de várias frases misóginas dele. O Luke até parecia um cara bondoso. Mas ele precisa aprender a ser menos cousin. Pra mim a gota d'água foi ele falando pra Anne. Tipo. Ah deixa o passado e pra trás. Como que ela vai deixar o passado e pra trás? Mas ela foi estuprada. Não é assim tão fácil sabe? Ela tá certíssima de atrás do agressor dela e expor ele pra todo mundo. Eu passo pano total pra ela. Porque ele até podia ser bondoso. Mas meu Deus era cada bosta que saia da boca dele que era complicado. Ele passava cada pano pro Jim que parecia que o Jim que era a esposa dele em vez da Anne. E ele tachava a Anne de doida. Ele abusava emocionalmente dela. Tinha umas cenas lá que tínhamos emocionais. Então assim. O Luke pode ser bom. Mas ele precisa aprender a se tornar um cara melhor. E a cereja do bolo desse final do filme foi a última cena. Onde nós vimos uma mulher aleatória aparecendo ali na rua e falando que apoiava o Jim. E que a Anne tava só se aproveitando dele pra ganhar 15 minutos de fama. E a Anne manda ela se fuder. E as vezes é simplesmente isso que a gente precisa mandar alguém tomar no cu e se fuder. E acabou. Sabe? Esse final foi ótimo. Porque mostrou a realidade. As vezes você não precisa nem dialogar. Manda o se fuder e vai embora. A gente não precisa ser um robozinho educado 100% do tempo. Mas era isso que eu tinha pra falar sobre esse filme. Mesmo com algumas cenas exageradas. Como por exemplo as das facadas. Que a gente vê até no começo do filme. É. Esse é um longa que entrega muito prometido. E consegue ir muito além do que a gente espera. Poderiam ter trabalhado melhor ali a temática do bullying. Em relação aos meninos que entraram na escola e mataram todo mundo. Poderiam. Mas o filme focado na Anne. E fizeram uma coisa certa. Que é dar uma história redondinha pra personagem. Gostei. Quero saber o que vocês acharam. Coloca nos comentários a opinião de vocês. Não esquece de deixar o like se ainda não não deixou. E se inscreve aqui nesse canal pra próximos vídeos de séries de filmes. Fico por aqui gente. Grande beijo para todos. Até o próximo vídeo. E tchau.